A Giovana é estudante do sétimo ano do ensino fundamental e já sabe qual profissão quer seguir. A descoberta da jovem se deu por conta do sistema de ensino da escola onde estuda. Quando eu comecei o trabalho da escola eu não estava isso exato, eu quero ser veterinária. É que eu já gosto muito de animais e eu entrei com a pergunta, a resposta, que eu queria saber sobre a anatomia de uma tartaruga. Aí depois eu fui vendo que era de veterinária e depois eu mudei e coloquei questões sobre a medicina veterinária. Nesta escola os alunos têm mais autonomia, criam o próprio cronograma de estudo baseado em planejamentos semanais e mensais, desenvolvem projetos interdisciplinares mesclando séries e a partir da pergunta, o que você quer saber e por que, definem as áreas de pesquisa. A tutora de projetos explica que trabalhar desta forma abre os horizontes dos estudantes. Esse projeto é interdisciplinar, porque a partir de dúvidas e questionamentos de cada aluno, ele vai atrás de algum conhecimento. E aí entra ciências, matemática, história, geografia. Esse aluno, ele já sai, ele já está mais preparado de que todo o seu conhecimento, que ele vai se adquirindo, essa bagagem, faz parte do todo. O método de ensino é baseado na Escola da Ponte, localizada em Portugal, que não adota um modelo de séries ou ciclos. Os estudantes são os protagonistas e se organizam a partir de interesses comuns e relações afetivas que estabelecem entre si. O idealizador do projeto, o professor José Pacheco, que veio para conhecer a Escola de Jacareí, acredita que o atual sistema educacional está ultrapassado e precisa, com urgência, ser revisto. As pessoas não sabem que esta escola que está aí, da aula, da turma e tal, foi criada por um senhor chamado Lancaster, que veio de Inglaterra a pedido de Simão Bolívar, há 200 anos, e que causou mais vítimas do que a Covid-19. As vítimas do analfabetismo, as vítimas do abandono, as vítimas, porque este modelo arcaico não cumpre o direito à educação. Para a diretora da escola, implementar novos métodos educacionais é um desafio. Um dos maiores desafios é exatamente este, pensar fora da caixinha, porque a gente vem aí de uma educação padronizada, uma educação aí de um século XX, que continua em pleno século XXI. E nós estamos tendo esses desafios dia a dia, mas nós já estamos tendo grandes resultados com os nossos alunos, por meio da proposta do projeto Ensino e Aprendizagem, que os alunos aprendem realmente aquilo que eles querem aprender. Eles vão em busca das suas pesquisas, eles vão em busca dessa aprendizagem. E acho que, acredito muito que é esse o papel fundamental do educador. No encontro realizado para apresentar os resultados do projeto ao professor José Pacheco, os estudantes tiveram a oportunidade de dialogar e se tornarem personagens principais no processo educacional. Eu gosto bastante disso, porque a gente aprende muito com os outros, a gente vai trocando ideias, fica muito legal. Mesmo a gente estar remoto, então tinha uma menina que também a gente fez trabalho junto e ela estava no Rio Grande do Sul e ela estudava aqui na escola, porque está agora ensino híbrido. Eu acho isso muito legal, porque a gente vai aprendendo mais e a gente vai trocando, que nem eu mudei a minha pergunta, conforme eu fui conversando com os outros. Eu vi uma camiseta que dizia assim, prefiro um gário feliz do que um engenheiro no psiquiatra. A questão é esta. É muito importante aprender matemática, história, ciências, português, é indispensável. Mas também é importante que a pessoa aprenda a ser pessoa e a ver os outros como pessoas. Música 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 Música